Da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior e considera a aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa, recebendo a seguinte correspondência, do senhor Valdair Barbosa Costa, presidente da Câmara de Leopoldina, encaminhando representação em que solicita destinação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar para a Casa de Caridade Leopoldinense, Sazido Santo Antônio, a pai Crescia Anitta Borela, e também ofício do Conselho Estadual da Assistência Social, encaminhando nota em que se manifesta em relação à aplicação dos recursos da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. E ainda, correspondência publicada no Diário Legislativo, do senhor Igor Mascarenhas, dos dias 29 do 8 e 12 do 9, do senhor Reinaldo Passanelli Filho, diretor-presidente da CENIG, do dia 18 de setembro, do senhor Honório de Oliveira, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste, juiz de fora, 24 de setembro, da senhora Gabriela Gerváson Reis, chefe de gabinete da CEDESI, do dia 3 de outubro, e do senhor Carlos Viana, senador do dia 10 de outubro. Comunicação da presidência, informe que as votações serão nominais, devendo o deputado ou deputada membro da comissão se manifestar, se vota sim, não, em branco, conforme queiram votar a favor, contra o em branco. Os membros da comissão poderão discutir os projetos pautados nos termos do artigo 137, devendo se inscrever digitando expressamente para discutir no chat online. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264, regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1.200, barra 2015, em segundo turno, de autoria dos deputados Elismar Prada e Rogério Correia, que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências. Indago ao relator, deputado Celindo Sintro Acel, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Então, com a palavra, o deputado Celinho do Sintro Acel. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 1.200, 2015, da Comissão de Trabalho de Previdência Social. Eu, aqui, começo a tecer o relatório. O projeto é de autoria do deputado Elismar Prado e Rogério Correia. A proposição, em epígrafe, institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, com a emenda número 1, vem agora a proposição a esta comissão, para receber parecer, para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, do 14º do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A fundamentação. O projeto de lei, em análise, na forma do vencido, visa instituir a política estadual de todos atingidos por barragem, com o objetivo de assegurar aos atingidos a reparação pelos danos sofridos e lhes propiciar condições de vida iguais ou melhores às diantes da construção, de instalação, operação, ampliação ou manutenção de barragem. As informações levantadas por esta comissão, durante a tramitação da matéria, que há um grande número de barragem em Minas Gerais, de água, de contenção de rejeitos industriais e de rejeitos de minério, com potencial de risco alto ou médio para as pessoas, para a economia e para o meio ambiente. Parte dos atingidos, por construção de barragem ou por eventos relacionados à sua operação, como os rompimentos de barragem ocorrida no Estado, desde 2001, notadamente, da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, e da barragem de Corgo do Feijão, em Brumadinho, em 25 de 1 de 2019, não foram devidamente reparadas pelos danos sofridos. Entendemos que uma das razões para esse desamparo é a falta de um marco normativo claro, que delimite os direitos dos atingidos. No campo normativo, observa-se algum avanço na área de segurança de barragem, com a instituição de um controle mais rígido sobre a quantidade e o tipo de rejeitos armazenado nas barragens. A garantia de monitoramento por profissional habilitado e de fiscalização de seu funcionamento. E segurança pelos técnicos do governo, além do aperfeiçoamento das normas de segurança em barragem. Entre a legislação pertinente, citamos a Política Nacional de Segurança de Barragem, destinada à acumulação de água para quaisquer uso, a disposição final ou temporária de rejeitos e a acumulação de resíduos industriais, o Sistema Nacional de Informações sobre Seguranças de Barragem, o Cadastro Nacional de Barragem de Mineração, o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragem de Mineração, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano de segurança da barragem, das inspeções de segurança regular e, em especial, da revisão periódica de segurança de barragem e do plano de ação emergencial para barragem de mineração. Entretanto, as normas federais para assegurar o direito das populações atingidas por barragem não avançaram tanto como aquelas destinadas a garantir a segurança das barragens. Até 2010, a única garantia jurídica para os atingidos era o Decreto de Lei Federal nº 3.356, de 1941, que reconhecia como tais apenas os proprietários de terra com escrituras desapropriadas pelas obras e estabelecia a indenização em dinheiro como a única compensação possível. E o Decreto Federal nº 7.342, de 2010, que criou o cadastro socioeconômico dos atingidos, conceituando-se de maneira mais ampla, mas que abrangia apenas os empreendimentos do setor elétrico. Em âmbito estadual, a Constituição Mineira, de 1989, em seu artigo 194, parágrafo único, determina a elaboração de plano de assistência social destinado às populações de áreas inundadas por reservatório. À época, a publicação da norma constitucional representou uma mudança substancial na forma como a questão era tratada. Até então, não se dispensava atenção à população afetada, desprovida de voz para influir no processo de construção de barragem. O artigo foi regulamentado pela Lei nº 12.812, de 1998, que trouxe duas inovações, o Plano de Assistência Social, Paz, e o Programa de Assistência às Populações já atingidas pela Constituição de Barragem ProAssiste. O Plano de Assistência Social, elaborado pelo empreendedor, deve ser aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS, com requisito para obtenção de licença ambiental, para conferir operacionalidade e a essa previsão legal. O CEAS aprovou a resolução nº 209, de 2019, que dispõe sobre o procedimento relativo à elaboração, a análise e a aprovação do monitoramento do Paz. O ProAssiste, por sua vez, não foi regulamentado pelo Poder Executivo, o que vem sendo um obstáculo à sua implantação. As populações afetadas não são assistidas, em sua demanda específica por nenhum programa governamental. Cabe destacar que, desde a edição da Lei nº 12.812, de 1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 15.012, de 2004, a estratégia de intervenção do Estado nesse problema teria de ser articulada pelo ProAssiste, o que não ocorre. Em todas as discussões realizadas nessa Casa sobre os direitos da população atingidas por barragem, notadamente, a Comissão Especial das Barragens, que discutiu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e a CPI de Brumadinho, foi recomendada à Instituição da Política Estadual de Atingidos de Barragem, com a definição clara do conceito de atingidos e dos direitos a eles devidos, com a descrição de instrumento de reparação e com a instituição de espaço para gestão, para controle social. Durante a tramitação em primeiro turno, a proposição recebeu contribuições diferentes a atores sociais e emenda na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que excluiu dispositivo que trazia conceito demasiado genérico para, em um caso concreto, distinguir se existiu ou não impacto real, o que poderia acarretar, no futuro, dificuldades para a implementação da política. Entendemos que, na forma do vencido, em primeiro turno, a proposição configura em um marco importante para assegurar os direitos das populações atingidas por barragem. Por esse motivo, nós mantemos favoráveis a aprovação da matéria. Tem a conclusão, presidente, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.200, 2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Este é o parecer, presidente, direto do Vale do Aço, deputado Celinho de Sintrocel. Muito obrigado, presidente, relator, deputado Celinho de Sintrocel. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. A presidência submeterá o parecer à votação nominal, indagando cada membro por videoconferência. Para encaminhar, presidente. Se votam, sim. Em votação, para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Presidente, também bom dia ao nosso presidente da comissão e relator Celinho do Citrocel. Verdade, presidente, eu quero parabenizar o relator, pelo relatório apresentado, dizer que a tramitação desse projeto, já em segundo turno, é essencial, porque nós temos uma dívida, Minas Gerais tem uma dívida com as pessoas, com as populações atingidas pelos rompimentos das barragens. E, portanto, é fundamental que nós possamos, que nós possamos cumprir essa parte importante, que é a tarefa do legislativo, estabelecendo uma política estadual para aqueles que são atingidos e atingidas pelas barragens. Essa proteção, ela é essencial, considerando que as mineradoras têm um forte poder político, poder econômico, estabelecem suas relações violando permanentemente direitos, as pessoas ficam desassistidas. Nós vivemos isso desde 2015, com o primeiro crime da Vale, Samarco e BHP, o segundo crime da Vale, em 2019, da qual a vossa excelência foi o relator fazendo um excelente trabalho. Mas esse projeto, ele é essencial, que nós possamos concluir a sua tramitação, reconhecendo os direitos das pessoas que ficam desassistidas hoje em função dessa forma predatória, dessa forma genocida de exploração das mineradoras. Então, parabenizar o encaminhamento ao voto favorável, e parabenizar o relator, parabenizar a tramitação desse projeto, depois a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, e parabenizar que nós já possamos levá-lo em votação para o segundo turno. São essas as considerações, presidente. Ah, e considerando também, presidente, que em 2019, eu apresentei como, até 2018, esse projeto não havia concluído a sua tramitação, em 2019, eu apresentei um projeto de lei exatamente no sentido de contribuir para a garantia de direitos de todos os atingidos e atingidas pelos crimes, pelas barragens, que é um crime continuado, no mínimo de violação dos direitos humanos. Então, no sentido de contribuir para que nós pudéssemos ter a votação nessa legislatura, eu tomei a iniciativa, considerando tudo que já havia sido construído com o movimento de atingidos por barragem, apresentamos na oportunidade um projeto que está anexado, o projeto principal. Então, é fundamental essa votação. Só são essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Também agradecendo o deputado Celinho do Sintrocel, pelo parecer, e também a deputada Beatriz Serqueira, que tanto ela quanto o deputado Celinho integraram a CPI de Brumadinho, e essa é uma das recomendações. Então, estamos aqui buscando cumprir exatamente uma das recomendações. Eu vou colocar aqui em votação o parecer pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim ao projeto, presidente. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel? Presidente, deputado Celinho do Sintrocel, vota sim. Deputado André Quintão, vota sim. Então, está aprovado o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 13.56.2019, de autoria do deputado Virgílio Maranhense, turno único, declara de utilidade pública associação comitária de pau d'olho, concede no município de São Francisco, em discussão o projeto, encerra a discussão e votação. Como vota o deputado Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel, diretamente do Vale do Aço? Diretamente do Vale do Aço. Deputado Celinho, vota sim, presidente. Deputado André Quintão, vota sim. Então, está aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende a votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, o deputado requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Carlos Valadares. Como vota? Em votação, como vota o deputado Celinho do Sintrocel? Voto sim, o requerimento, presidente. Voto sim, presidente. André Quintão, vota sim, com o voto dos três da deputada e dos dois deputados, está aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para que possa fazer, para o deputado Celinho do Sintrocel, para que possa fazer a leitura do requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Trabalho e da Previdência e Assistência Social. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para a prorrogação da renda emergencial temporária, destinada às famílias em situação de extrema pobreza, inscrita no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, conforme Decreto 48.038, de 10 de setembro de 2020. Autor do requerimento, o deputado André Quintão. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim ao requerimento, presidente. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. O deputado Celíndio Sintro-Ossial, novamente, diretamente do Vale do Aço, vota sim, deputado André Quintão. Então, o deputado conclui a votação. Aprovado, então... Aprovado o requerimento de autoria do deputado André Quintão. Devolvo a presidência ao deputado André Quintão. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira, do nosso presidente, deputado Celíndio do Sintro-Ossial. Abraços aí, deputado Celíndio, os conterrâneos de Jaguaraçu e Marliéria. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Estou tomando conta para você que...